18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Rondônia, a capital é recordista no número de denúncias. Foram mais de 160 até o mês de maio. Nos principais municípios, o total foi de 354. Estes e outros assuntos relacionados foram discutidos no Ministério Público do Estado. Esse fenômeno da violência sexual é um fenômeno multifacetário. Então nós precisamos sempre estar buscando alternativas de integração entre as diversas áreas. Esse evento de hoje, inclusive, tem essa finalidade, é dialogar com vários parceiros para que a gente consiga garantir não só a responsabilização do agressor, mas também a proteção para a vítima. Dados do Disque 100 em Rondônia apontam, acredite, a negligência como a maior forma de violação dos direitos da criança e do adolescente, seguidos de violência psicológica e física. Informações que acendem um alerta. Uma rede composta por órgãos governamentais, como as secretarias de saúde, assistência social e educação, e não governamentais, foi criada com um trabalho voltado à conscientização e amparo destas vítimas. A principal função hoje da rede é fomentar a notificação, a denúncia de violência sexual contra criança e adolescente. E o atendimento de forma articulada, integrada, obedecendo todos os passos que visam a proteção da vítima. Na capital, existem pontos com profissionais habilitados para atender crianças e adolescentes de faixas etárias diferentes, como explicou a coordenadora. As crianças de 0 a 12 anos, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, devem procurar o Hospital Infantil Cosme Damião. As crianças do sexo feminino acima de 12 anos, crianças e adolescentes, do sexo feminino acima de 12 anos, procuram a maternidade municipal Mãe Esperança. Os meninos acima de 12 anos devem procurar as unidades de pronto atendimento, sul e leste, e o Semetron.